Música Minha pobre viola que cantou não canta mais De tristeza poisada solta agora triste sai O amor do seu peito para sempre se acabou E minha alma sem vida nunca mais por mim cantou Um bom sono procuro para a dor desta paixão Mas não há mais remédio para a minha solidão Tudo agora é tristeza, tudo é tanto a incerteza Esta lira quebrada se afinou sua jornada Um bom sono procuro para a minha solidão Mas não há mais remédio para a dor desta paixão Tudo agora é tristeza, tudo é tanto a incerteza Esta lira quebrada se afinou sua jornada Minha pobre viola que cantou não canta mais É tristeza poisada solta agora triste sai O amor do seu peito para sempre se acabou E minha alma sem vida nunca mais por mim cantou Um bom sono procuro para a minha solidão Mas não há mais remédio para a dor desta paixão Tudo agora é tristeza, tudo é tanto a incerteza Esta lira quebrada se afinou sua jornada O que é 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 Obrigado.